Senhores, vos apresento a etiqueta de troca de óleo da Águia Automecânica. Estou a bordo de um SW4 2013-14, certo? Aquela geração até 2015. E percebam vocês, eu vou tirar aqui em tempo real para vocês verem, ó. Aqui. A troca foi trocada dia 2 do 12 de 2021, final do ano, trocou para viajar. E era para ser feita a troca com 175 mil km, certo? Vamos ver a quilometragem dela hoje? Olha lá, guerreiros. 180 mil km. Sim! A caminhonete rodou 15 mil km com este óleo do motor, feito a troca aqui no protocolo Águia com lubrificante e sol. Portanto, ela rodou 5 mil km a mais do que o recomendado. Estamos em maio, ela andou 6 meses, 15 mil km, guerreiros. Vamos acompanhar em detalhes durante o vídeo? Vamos ver como é que está o nível do motor? Vamos ver se este óleo baixou? Vamos ver como está a qualidade do óleo na hora de drenar? Vamos acompanhar certinho aqui o protocolo Águia após 15 mil km nessa SW4 2013-14. Vamos confirmar ali quando chegar o S e a gente confirma o ano dela, certo, guerreiros? Portanto, o óleo rodou 15 mil km. Show de bola, né? Show de bola! Mais detalhes após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Nós aqui, quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim! O seu canal preferido. Guerreiros, quando eu coloco esse boné laranja assim, vocês sabem, me dá um orgulho. A marca de lubrificante que a gente usa aqui na Águia Automecânica, usa e recomenda é Repsol. Sim, guerreiros. Essa é a SW4 que vocês estão vendo aqui. Eu vou... Baixa ela aqui, meu irmão, por favor. Vamos ver o nível. Guerreiros, esse óleo lá no motor está com 15 mil km. Sim! 15 mil km. Era para trocar com 10, foi deixando, foi deixando e está com 15. Vocês vão ver em tempo real aqui o nível do óleo. Depois vamos tirar ele embaixo, vocês vão ver a drenagem, para vocês verem o estado visual do óleo. Guerreiros, eu sei que o dedômetro, o olho, a cor, não quer dizer nada. Mas não é interessante você ver como é que o óleo sai após 15 mil km? Não é bom você ver como é que funciona? Vocês lembram do vídeo de sábado, da Garbosa, esse vídeo aqui, que tinha uma flex que trocou com 11 mil e o óleo estava amarelinho? Então, mas é bom a gente ver como é que o óleo se comporta. Nesse caso aqui, vamos lá ver. 15 mil km, guerreiros. Certamente que sim. Era para trocar com 180 e o cliente era para trocar com 175 e a caminete está com 180. Beleza? O milionário vai tirar aqui para vocês verem em tempo real aqui o óleo Repsol de 15 mil km. Ele olha para 10, certo? Vamos acompanhar para a gente ver o nível. Olha o capricho, guerreiros. Está meio duro ali. Está enganchando aqui. Passa um negocinho ali. Limpa lá. Ele limpa ali. Olha lá. E pronto. Protocolo AG é um método superior. Olha lá. E dá uma chuçada ali. Dá uma chuçada. Pode dar aquela lubrificada ali para não ficar grudando. Protocolo AG é um método superior de manutenção automotiva, guerreiros. Vamos ver o nível do óleo. O que é isso, gente? Olha lá. Vira um pouquinho para o outro lado. Deixa eu acertar o foco aqui. Sim. Cadê o foco? Vocês estão vendo, guerreiro, aí? Vira para o outro lado, velho. Deixa eu ver. Olha lá. Vira um pouquinho mais. Agora vira... 180 graus na varela. Vira ela. E mais um pouco. Aí. Olha aqui, guerreiros. Vem aqui. Vem aqui. Monta a minha unha aqui. Está vendo aqui? E claro, a caminete acabou de sem encostar no elevador. Se eu deixar ela mais um pouco, vai abaixar mais. Vai chegar quase no nível que a gente deixou lá na troca anterior. Aqui. Pronto. Visível, guerreiros. Olha aí. Onde eu falei que estava aqui. Bem aqui. Olha lá. Olha aqui. Olha lá. Olha com 15 mil quilômetros. Excedeu 5 mil além da troca de 10 mil recomendada, guerreiro. 5 mil quilômetros além da troca. E vocês viram o nível que está? E olha como que ele estava ainda bem límpido. Sinal de duas coisas. Primeiro que o motor é muito bom. E que o lubrificante é excelente. Certo? O motor está... O motor... O motor é muito bom. Este exemplar está em bom estado. E o lubrificante utilizado é excelente. Aquilo que eu falo. Duas coisas ruins não se transformam em uma coisa boa. Coisas boas que se juntam, se transformam em algo excelente. Então temos aqui, guerreiros, uma manutenção. Protocolo Águia. Que vocês viram ali. Assim que chegar ao S eu mostro para vocês a etiqueta. Que vocês já viram na introdução do vídeo. Vocês já viram a etiqueta. E eu mostro junto com a S ali. De 175 mil. A troca está com 180 e manteve a lubrificação. Um óleo lubrificante é para isso. Por esquecimento ou falta de tempo. Ou uma viagem que você não queira trocar fora da sua cidade. Um óleo bom segura as pontas aí. Garra na orelha como é o Repsol. Beleza? Então dá like nesse vídeo aí. Não, uma bicada no like. Muito bem, guerreiros. Temos aqui a O.S. da Camionete. Certo? Olha lá. 180 mil e 28 quilômetros. S.W. 4 2013. Aqui a etiqueta que eu mostrei para vocês na introdução do vídeo. É para trocar com 175. E ela está com 180. Beleza? Hoje está um dia frio. Ventando bastante. Então. Não esquenta que vocês estão voando não. Está todo mundo de blusa hoje aí. E aqui vamos acompanhar aqui em tempo real. A drenagem do óleo. Repsol. Que vocês viram. Estava no nível. Após 15 mil quilômetros rodados. Guerreiro, vou falar para vocês. Eu estou tendo teste aqui. Feedback de clientes. Olha. Vocês viram. Até naquela câmera. Haluque Chora Boy, né? Ele para até de baixar. Parou de baixar óleo, guerreiros. Ele falou. Realmente, essa troca de óleo que eu fiz com o óleo aqui da Águia aqui. Não baixou o nível. Já fiz troca de óleo em outros lugares que baixavam o nível. Esse não baixou não. Esse está aprovado. Guerreiros, olha aí. Então, está testado e aprovado. Vamos remover aqui o... Drenar com o óleo. Olha ele saindo. Como não podia deixar de ser, está bem queimado. E ele tem que estar queimado, guerreiros. Se ele saísse limpo, sabe o que significava? Ou que é um motor a flex, ou que não estava limpando. Quando ele sai assim, totalmente contaminado, preto assim ó. É porque ele está cumprindo a função dele de limpeza de detergente dentro do motor. Esse preto aí ó. É as sujeiras internas, resultante da combustão interna do motor. Beleza, guerreiros? Então, olha aí ó. A gente coloca ali... Lembra que eu falava que eu coloco aqui com um raio-x cada luz ali ó. E ele continua preto, então. Mas com 15 mil quilômetros, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Para 15 mil, olha, está saindo... E pela quantidade de óleo descendo, você vê que realmente está com aquela... Com a litragem original de 7 litros, né? Então, guerreiros, olha aí. Olha só. O pessoal gosta de ver. Netão, você tem que mostrar tirando óleo. Gente, acredito que tem gente que quando... Vídeo de troca de óleo, o cara fala... Mas você não mostrou tirando óleo. Tá bom, estou mostrando. Beleza, olha o óleo saindo aí ó. Olha o óleo saindo. Beleza, está aí ó. E eu queria mostrar para vocês... Olha, agora que ele começou a ralear, certo? Depois desse tempo todo, começou a ficar o famoso fio de azeite ali ó. Portanto, guerreiros. Até pela quantidade de óleo que saiu, né? Até pela quantidade de óleo que saiu, você vê que realmente tinha... Os 7 litros que comporta esse motor. Que comporta o cárter desse motor aí. Parabéns, né? Parabéns para a Toyota. Parabéns para a Repsol. E claro, parabéns para o protocolo Águia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vamos abastecer o sangue espanhol aqui na SW4. Olha aí, guerreiros. Esse tamborzinho da Repsol está muito concorrido. Aí chegou lá, o pessoal falou, ó. Chegou de 60 do 10W40. Eu falei, me manda uns aí. Só para distribuir para o pessoal aqui, guerreiros. Ó, 10W40, está vendo? Eu falei, vamos distribuir aí. Aí fizemos ali uma adaptação ali, ó. Para botar ele, né? Que esse carrinho é para o de 200. Mas logo, logo a gente volta com o de 200, já, guerreiros. Vamos abastecer aqui, ó. Olha lá. Viu, guerreiros? Colocamos 6 litros agora. E a gente faz o quê? Confere o nível e depois acerta, beleza? Como está no manual da Hilux. Vocês lembram lá no manual da Hilux que a Torta manda. Coloca um pouco menos e confere o nível. Beleza? É o que vamos fazer agora aqui. Dá partida certinho, vê o nível e depois a gente acerta o nível do óleo do motor aqui. Repsol. Esse sangue espanhol é bom, hein? Olha, Eugênio. Muitos clientes estão comentando que foram baixar óleo com ele. Tem bastante clientes, eu estou falando. Para de baixar e os que trocam não abaixam. E os que estavam abaixando, para de baixar o óleo. E o cara, lembra que ele falou que ficou macio o funcionamento? Ah, ele falou que até o barulho do motor muda. Guerreiros, está aí, ó. E quer laboratório mais brutal do que o Mato Grosso, o véio, sinopão? Usa o sinopense militar? Não tem, né? Muito bem, guerreiros. A gente passou para o cliente a necessidade da troca do óleo do câmbio automático. Pois essa caminhonete não tinha sido feita ainda. E ele autorizou. Olha aí como é que está, guerreiros. Olha o filtro. O cárter já está pronto. Já está limpo. Vocês não vão ver os ímãs. Ah, Netão! Eu gosto de ver o ímã. Agora não vai ver. Não vai ver. Vai ficar sem ver dessa vez. Olha o filtro aí. Tá bom o filtro, né? O filtro a gente já abriu um filtro desse. Então já dá mais novidade para nós. Não é mesmo? Netão, abre um filtro de cada caminhonete, Netão. Vocês gostam, né? Ó, a junta está aqui. A junta velha. O filtro velho. Olha o óleo que estava nesse câmbio. Olha aí o óleo que estava nesse câmbio. Aí tem uns caras que falam que a cor não manda. Gente, aqui no câmbio automático, a cor indica sim o estado do óleo. A cor indica, câmbio automático sim. Ok? Então, guerreiros, está aqui feito aqui. Estamos fazendo a troca aqui agora do óleo do câmbio automático, óleo do motor e mais algumas coisas aí. Então, aquela troca de óleo de 15 mil quilômetros continua, né? Permanece ainda, mas acrescentou a troca do óleo do câmbio automático. E será aplicado o protocolo águia, certo? Será aplicado o protocolo águia como tem que ser. Show de bola? Está até aqui ainda a etiqueta velha aqui. Eu falei para o pessoal, não apaga não. Então, 175 mil a etiqueta. A própria troca e a caminete está com 180. Vai fazer todo o serviço agora aí. Então, é isso aí, guerreiros do BDA. Muito bem, guerreiros. Está aqui a SW4, o milionário, o Mister 4x4. Olha aí. Protocolo águia. Marcando território, guerreiros. Show de bola, né? Ah, e trocou os retentores, guerreiro. Trocou esse. Olha aí, guerreiros. Trocou esse retentor aqui. Eu ia perguntar mesmo que eu vi ele desmontado. E esse aqui? O semi-eixo. O semi-eixo. E olha, guerreiros. Milionário está... Barra de cereais do milionário aqui, está vendo? Olha, barra de cereais isso aqui, está bom? Não é torreio não, tá? Os investidores falam que é torreio. Isso aqui é barra de cereais, tá? Vitamina C, tudo. Olha, guerreiros. Trocamos o retentor. Olha lá. Show de bola, né? Lá, o semi-eixo, retentor. Nota 10, né? Seguindo aí com essa revisão aí. Essa revisão top aí. Essa está do 4, hein? Guerreiros, falando de troca de óleo, tão importante quanto você colocar no nível correto e não deixar abaixo, colocar em excesso também prejudica e muito o motor, guerreiros. Olha o caso dessa caminhonete aqui. Ela está fazendo freio, fazendo um serviço de revista. Essa revisão. Ela chegou sem funcionar aqui. E era o sensor de rotação queimado, certo? E olha aqui, guerreiros. O tanto de óleo que tem a mais aqui. Vai lá, Michel. Puxa lá pra gente ver. A gente passou pro cliente todas essas partes de descarbonização, de revisão de motor. Falando, não, faz só o básico do freio. Só aí, vamos lá pra fazer. Olha isso aqui, guerreiros. Olha lá. Aí. Olha o tanto de óleo que tem a mais aqui, ó. Tá vendo? O óleo tá bem aqui, ó. Certo? Olha aqui. Olha aí. O máximo é aqui. Onde tá a ponta do polegar aqui. E olha que tá o nível aqui. Então, tem óleo demais aí, nesse motor. Portanto, guerreiros, da mesma maneira que tem que trocar, deixar no nível correto, em excesso também, prejudica. Principalmente vazamento. Principalmente vazamento. E aqui tá o milionário, ele mesmo. E já fez a diálise do câmbio, guerreiros. Olha aqui. 3, 6, 9, 12, 14. Já é o novo já, ó. Automator. Dexon 6. Show de bola, hein? Lançamento aí mundial do Repsol, tá? Linguagem global dos frascos Repsol agora. Olha aí. Nota 10, né? Então, guerreiros, tá aqui. 14 litros fazer essa diálise. Agora vamos acertar o nível. Então, a gente vai... Vai ficar na faixa aí de uns... Eu acredito aí de uns... Tem 14. Mais um ou dois litros. 15, 16 litros. Vai acertar. Vai acertar o nível aqui. Beleza, guerreiros? Show de bola, não é mesmo? Então, protocolo AG aqui na SW4 Preta. E vamos tirar o excesso dessa raio-luquinha 2.5 aqui. A gente fez o freio, certo? A gente fez o freio da caminhonete. Aqui. Campana. Cilindro e tal. Mas fomos dar aquela conferida na caminhonete para entregar para o cliente. Descobriu-se o óleo do motor em excesso. Mesmo que a gente não... Mesmo que essa troca de óleo do motor ele tenha feito lá na fazenda, lá em outro lugar. A gente viu isso aí. Beleza? Então, vamos lá então, guerreiros. Muito bem, senhoras e senhores. E temos aqui então o serviço pronto. Óleo de motor, óleo de câmbio. O grande automator da Repsol. Está aí, guerreiros. Aqui a caminhonete pronta. Ela está com 180 mil. E aqui está a etiqueta nova. Olha lá. 180 mil. E a próxima troca, 190 mil. Vou falar para o cliente não deixar acontecer isso. Por mais que o óleo Repsol seja de qualidade, agora vocês viram, comprovadíssima. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Uma hora, vou ver se dá certo. Aqui, eu não sei se dá certo. Se a gente tirar uma amostra de um óleo como esse e mandar no laboratório de teste aí, né? Eu nem pensei nisso. Pensei agora aqui. Vou pegar um óleo que rodou esses 15 mil quilômetros e mandar testar ele para ver a parte de análise química do óleo lubrificante. Se manteve toda a carga de aditivos. Enfim, não manteve. Mas qual a forma que ele chega ao final de 15 mil quilômetros? Lembrando, não pode andar 15 mil quilômetros. Deve trocar com 10. Eu, se fosse minha caminhonete, eu trocaria com 7, 8. Já falei isso várias vezes, né? Por mais que o Gerard... Gerard... Ele fala que... Por que isso? Enfim. Aqui eu estou mostrando para vocês. Repsol está... Qualidade... Gente, uma qualidade assim... É... Como é que é? É uma qualidade que nos orgulha. Sabe que nos deixa satisfeitos. Nossa, que bom. E vai entrar com tudo aí. Ele está mudando a embalagem. Vai ter essa linguagem dos frascos universal. Bem modernizada. Bem... Contemporânea. Atualizada. E... Como eu falei para vocês, tem toda a linha de óleo. Gente, tem 20, 50, 15, 40. Tudo, tudo, tudo. Uma hora vamos fazer um vídeo de sabadão ali mostrando os... Fazer um review nos lubrificantes de Repsol. É igual a ideia de um vídeo, né? Vocês querem? Eu mostrando os óleos de Repsol que eu tenho aqui na Águia. Todos os litrinhos ali, tudo certinho, bonitinho. Vamos pensar isso aí com carinho, beleza, guerreiros? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Deixa eu dar like no vídeo. Eu não acredito que eu tenho que pedir like. Eu acredito. Isso é impressionante como que eu tenho que pedir like. Eu não aguento. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho